Pra tocar seu coração Eu bati na minha porta Como de costume A você ainda não estou imune Pra que cê me mandou mensagem Não tinha mais traço de saudade Achei que tinha te esquecido Aí cê vem com esse beijo E esse coco acaba comigo Pra que mandou mensagem Não tinha mais traço de saudade Achei que tinha te esquecido Aí cê vem com esse beijo E esse coco acaba comigo Chego Rodrigues Falando de amor Quando de ti já não lembro Parece até que o sente Manda um SBD E em seguida fotos a gente Bota a melhor roupa O melhor perfume Bati na minha porta Como de costume A você ainda não estou imune Pra que cê me mandou mensagem Não tinha mais traço de saudade Achei que tinha te esquecido Aí cê vem com esse beijo E esse corpo acaba comigo Pra que mandou mensagem Não tinha mais traço de saudade Achei que tinha te esquecido Aí cê vem com esse beijo E esse corpo acaba comigo Não tinha mais traço de saudade E esse corpo acaba com esse beijo E esse corpo acaba com esse beijo E esse corpo